A criação do Estatuto da Obesidade pautou o pronunciamento da deputada Jana Guedes. A proposição é de autoria da parlamentar. Hoje eu quero falar de um assunto que nos preocupa muito e que tem aumentado os índices de obesidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes e já também na vida adulta. Eu estive fazendo visitas no final de semana, estive visitando na cidade de Rio das Antas o menino Denis, que tem uma síndrome, síndrome de liptina, e o menino Denis hoje está com 290 quilos. Eu abordo esse assunto para que ligue um alerta, inclusive estarei trazendo para essa casa que seja criado o Estatuto da Obesidade, para que as nossas crianças e adolescentes tenham um atendimento individualizado junto aos órgãos públicos, privados, com uma destinação privilegiada de recursos públicos. O deputado Padre Pedro Baldiceira falou sobre um projeto de lei de sua autoria que trata da inclusão do morango catarinense na merenda escolar. O projeto de lei 129 que trata da inclusão do moranguinho na merenda escolar. Esse foi um debate que nós construímos em várias regiões do nosso Estado, onde esta cultura, ela é trabalhada, cultivada por famílias ligadas e relacionadas à agricultura familiar. E nós temos basicamente em todas as regiões do Estado, famílias que têm como renda essa cultura. O deputado Antidio Lunelli utilizou a tribuna para fazer um balanço sobre a missão internacional realizada pela LESC nos Emirados Árabes Unidos. A nossa agenda marcada por compromissos com autoridades locais, investidores, empresários e diretores de universidades mostrou como os Emirados Árabes se transformaram em uma potência mundial em apenas 50 anos. O deputado Marcos José de Abreu Marquito falou sobre a aliança partidária entre PSOL e PT para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu quero aqui manifestar os importantes movimentos que vêm acontecendo do campo popular, progressista, dos partidos de centro-esquerda e esquerda em Santa Catarina, mas também nos estados aqui da região sul, especialmente o ato que aconteceu ontem em Porto Alegre, que definiu uma aliança do campo, onde o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, retirou a pré-candidatura da deputada Luciana Genro para apoiar a candidatura do PT na disputa eleitoral da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O deputado Emerson Stein falou sobre o novo projeto de infraestrutura que dá acesso aos municípios turísticos da região do litoral. O trajeto liga as cidades de Bombinhas e Porto Belo. Para a realização do projeto de mobilidade do sistema viário, o governo do estado vai disponibilizar R$ 1,3 milhão, em resposta a uma solicitação feita pelo parlamentar. Neste ano, nós fizemos o pedido ao nosso governador Jorge Gilmelo, de recurso para a realização desse projeto, a elaboração desse projeto. Porque temos um projeto realizado há 20 anos atrás, que não cabe mais na realidade daquela região. Por onde passaria a estrada, hoje já tem um loteamento e também o meio ambiente seria muito mais agredido naquela estrada por onde passava e também que hoje tem, sim, a ação do Ministério Público Federal. E para a nossa felicidade, deputado Antinio de Lunelli, você que é conhecedor da luta que temos aqui para investimentos dessa importância, foi publicado ontem no Diário Oficial de Santa Catarina, R$ 1,3 milhão de investimentos para a elaboração de projetos de mobilidade do sistema viário de Porto Belo e Bombinhas. Com mais uma contrapartida do município de Porto Belo, porque toda estrada é praticamente no município de Porto Belo. Mas não é só um projeto de pavimentação de um morro, é uma nova entrada ao município de Porto Belo, com um novo acesso ao município de Bombinhas. Não se está rasgando dinheiro, porque se está pensando é nos dois municípios. Esse projeto é, sim, para Porto Belo e Bombinhas. Já o deputado Edilson Laçoco utilizou a tribuna para criticar o movimento do Sem Terra, o MST. Após o MST ter tido agenda de luxo no governo federal, no dia de hoje, o MST está tendo agenda de luxo no Congresso Nacional. Câmara realiza a sessão solene em homenagem ao MST nesta quarta-feira, comemorando 40 anos de existência. 40 anos de terror no campo, 40 anos, deputado Antígio, contra aqueles que geram emprego e renda, que geram qualidade de vida na vida das pessoas, que são os nossos agricultores, aqueles que representam o agro. Essa homenagem afronta todos os homens e mulheres do campo.